A Avenida Leão Zardo na Vila Fernanda parte sem asfalto e com muito mato no meio da pista. Nem parece a avenida, os carros não conseguem passar e quando chove vira uma cachoeira aqui, totalmente um rio na verdade. E já que o mato está alto, os maus educados se aproveitam da situação. O depósito de entulhos, animais mortos, de toda espécie e tudo quanto é material descartável o pessoal acaba acumulando porque se aproveita do mato alto, das condições que hoje se encontra e vai virando um depósito de tudo quanto é situação e isso vai ocasionando muito problema para o morador. O Carlos diz que já reclamou para a prefeitura, pediu para que o local fosse limpo. Nós temos aí registro de ofício, solicitação junto à CISEP, à superintendência da CISEP para que faça a limpeza e manutenção. O pedido vem do mês de outubro de 2022 ainda. Até agora nenhuma resposta, nenhuma providência e principalmente a parte de responder qual o tempo hábil para essa limpeza. Outra dor de cabeça para quem mora na região é este terreno, de aproximadamente 12 mil metros quadrados. Ele fica na rua Pedro Canci Filho, bem aos fundos da unidade de saúde da Vila Fernanda. Os moradores dizem que é um terreno público e faz mais ou menos três anos que a prefeitura não limpa o local. O terreno fica bem na divisa da Vila Fernanda com o bairro Riviera Parque. O Riviera Parque, como Vila Fernanda, está abandonado. Abandonado. Infelizmente.